Não quero recordar o que passou, mas a força da saudade é maior. Quando pego no meu violão, me vem na mente aquela canção, que eu cantava pra você, quando tudo estava certo entre nós. É só ouvir os acordes da viola, parece que vejo você, até ouço sua voz. Liberdade, liberdade, liberdade pro meu coração. Pois é, vou mudar de pinho, em vez de tocar violão, eu vou tocar cavaquinho. Vou mudar de pinho, em vez de tocar violão, eu vou tocar cavaquinho. Não quero recordar o que passou, mas a força da saudade é maior. Quando pego no meu violão, me vem na mente aquela canção, que eu cantava pra você, quando tudo estava certo entre nós. É só ouvir os acordes da viola, parece que vejo você, até ouço sua voz. Liberdade, liberdade, liberdade pro meu coração. Vou mudar de pinho, em vez de tocar violão, eu vou tocar cavaquinho. Pois é, vou mudar de pinho, em vez de tocar violão, eu vou tocar cavaquinho. Não quero recordar violão, eu vou pegar, lembra de pinho, em vez de dar... Obrigado.